Só alegria quando temos a oportunidade de ter uma casa próxima dedicada para uma boa diversão. E o Rangel está em alta. Promete que daqui para adiante será assim. Só alegria. E nós viemos constatar que queremos a tua companhia porque nós somos programa Arco-Íris pelo bem e pela alegria. Vem se divertir. Dizer que o Arco-Íris quando vai para um sítio porque já fez, já tomou nota. E aliás, se o Arco-Íris está aqui é porque sabe que a casa já havia prometido. E dizer que o Arco-Íris não para, não parem mesmo porque não parem só aqui em Rangel, vão também a outros municípios. Mas dizer que aqui vocês fizeram bem de vida porque a casa aqui promete. E estou aqui com outros artistas. Realmente está sendo um momento muito especial, muito divertido e bem aproveitador. Quer dizer que vais dançar ao som da música de Papá Swag e também do Ezio, o Dadão? Bem, eu já aprecio eles, mas cá estou neste momento, então vamos lá aproveitar o momento. Olha que eu já te atribuí como moradora do município do Distrito Urbano do Rangel. Muito bom, muito bom, obrigada. Estás perto de casa? Sim, estou perto de casa, sempre estarei. Tem uma casa próxima à nossa casa para uma diversão. E não só uma casa, uma casa com qualidade e com boa vibe, acima de tudo. Então é uma casa especial, é uma casa que está a pipocar, por isso é que o rei da irreverência do país está aqui. Hoje vamos ter tudo lento, não? Hoje vamos ter tudo lento, vamos ter quilamba, vamos ter o apanho do dinheiro e não vamos esquecer. Aqui me vai, aqui me missa, aqui me missa, aqui me molha bem. A casa cheia, muita atração, músicos convidados, música ao vivo e estamos preparados. Uma banda muito bem preparadíssima, já conseguimos presenciar isso e constatar que aqui as coisas vão acontecer. Faça o convite a quem está a acompanhar o programa Arco e de forma a passar por aqui, se estiver no Rangel, não hesite. Diversão é aqui, estou certo? Está certo, sim, eu digo isso claro. Estou certo, sim, eu digo isso claro. E na próxima vez apareçam, porque haverá muitas próximas vezes, então que apareçam. Moradores e não moradores do Rangel. Exato. Olá pessoal, daqui é a Nívia Agostinho, espero que vocês compareçam na próxima vez, porque haverá muitas vezes. Primeiro dia, mas haverá outros dias maravilhosos. E mais nada. Mais nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.